Então meus amigos, aqui é o Júlio César JC Veneno, essa é a segunda parte do recebido do meu amigo Luiz, ele me deu esses presentinhos, esses mimos e eu vim aqui mostrar para vocês e agradecer os presentes para eles, esse vai ser o segundo vídeo, já publiquei um mostrando a caixa e tal, e só os nomes, aí eu decidi aqui tirar, desembalar tudinho para mostrar para vocês, vamos começar pelos Aquimenes, Aquimenes da flor vermelha, e eu quero que vocês prestem atenção também nos bulbos, como que cada um é diferente um do outro, é a primeira vez que eu vou cultivar essa planta, ele me presenteou com 1, 2, 3, 4, 5, variedades de Aquimenes, tá bom? Então é a primeira experiência que eu vou ter com Aquimenes, e ele me presenteou com esses bulbos de Aquimenes, já começam a ventar aqui, estou até com medo de o vento levar minhas sementes, então aqui a flor é vermelha, e olha o detalhe o detalhe do bulbozinho, até avermelhadinho aqui, aqui é laranja, olha quantos bulbos é meio esverdeado, Aquimenes branca, olha o bulbinho é bem branquinho, né, Aquimenes amarela, olha, dá para ver um tom de amarelo, e esse aqui, sauline, tá vendo, Aquimenes sauline, o bulbo é mais fininho, mais comprido, para vocês verem que cada variação é diferente, e aqui nós temos o cará borboleta, vento, vento, deixa minhas sementes aqui, deixa eu filmar, é um cará bem interessante, já conheço ele pessoalmente, né, e ele me mandou esse aqui para eu implantar lá na chácara, muito lindo, olha, esse cará tem uns, eles dão um bem grande, bem grandão mesmo, e é muito saboroso, né, quem é da roça conhece, quem é da cidade também tem alguns que conhece, e aqui nós temos hiponêmia laranja, ó, mas aqui eu acho que tem duas plantas, porque eu acho que esse aqui é uma planta, eu acho que esse é a outra sementinha aqui, é de outra planta, né, mandou as duas junto, esse aqui é a, né, é beladona, deve ser aquela beladona trompete, aquela vermelha, né, pelo jeito do fruto, muito linda, aqui ele me mandou um cacho da bromélia, né, eu estava verificando aqui, não, não tem, não tem cápsula, infelizmente não tem cápsula, né, aqui, essa planta aqui é de beira de lago, né, o pessoal usa muito para fazer colar, aqui está o nome de Três Maria, tá vendo, aqui, não vou nem atrever a ler esse nome, mas está aí o fruto, tá, ela dá uma flor amarela, é um arbusto, agora essa aqui, é um arbusto também, que dá um cacho de flor muito bonito, aqui está o nome, se vocês quiserem pesquisar aí depois para vocês verem, e aqui é a semente de uma árvore, ele mandou como nome árvore, depois eu te mando a foto, mas olha como que esse fruto, essa semente é muito grande, muito exótica, diferente, né, aqui tem o Rusco, acho que é isso mesmo, Rusco, Aceliatus, é um arbustozinho, eu acho que essa planta aqui serve para fazer bonsai, mandei pesquisando sobre ela, ela é uma arvorezinha bem interessante, né, e aqui a semente, os frutozinhos de cactos que ele me mandou, ele me mandou esses presentes, estou muito feliz, muito agradecido, muito obrigado mesmo ao meu amigo Luiz, e a partir de agora eu vou começar a fazer conteúdos e publicar aqui no canal, tá bom galerinha? Não deixe de dar aí o seu joinha para ajudar a gente, não custa nada para você que está assistindo, vento, olha eu com medo do vento, ó, o vento está balançando ali, está vendo? Ai, ai, vamos que vamos, eu vou terminar o vídeo aqui, olha eu com medo do vento, ai, 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 então é isso aí meus amigos, um abraço a todos, e me ajuda aí, compartilha o vídeo, comenta se vocês gostou, se não gostou pode comentar também, tá bom? E tamo junto aí!